Amigos e amigas, algumas pessoas me perguntam o seguinte, quais são os passos que eu devo dar para me libertar de um grande vício? Por exemplo, o vício da bebida, o vício do cigarro, o vício, não sei, da masturbação, qualquer tipo de vício. Realmente é uma luta, porque a natureza se apegou a esse vício. Então, a Igreja fala, por exemplo, dos pecados capitais, soberba, pessoa que é orgulhosa, que é vaidosa, autossuficiente, arrogância, é um tipo de vício. Também a ganância, a cobiça, presa no dinheiro. Depois o vício da carne, do sexo, masturbação, homossexualidade, etc. Enfim, o vício da gula, de comer muito. Enfim, então, como vencer esses vícios? Santo Agostinho tem uma frase que dizia assim, aquilo que é impossível à natureza, é possível à graça de Deus. Então, nós precisamos da graça de Deus. E aí, Santo Afonso de Ligore, doutor da Igreja, diz assim, A gente não consegue vencer um vício sem a graça de Deus, sem que Deus ajude. Ok? Aí nós falamos, mas a gente não consegue isso sem pedir. Porque Jesus colocou, pedi e recebereis. Batei e abris-se-vos-á, buscai e achareis. Então, a primeira coisa que é necessária para que uma pessoa vença um vício, é ela pedir. Peça a Deus. Você não consegue dominar a gula? Peça a Deus. Não consegue dominar a questão de masturbação? Peça a Deus. Não consegue o cigarro, a bebida, a droga. Primeira coisa é pedir. Ok? Então, tem que rezar. E pedir a Deus e pedir também através dos santos, através dos anjos, que são nossos intercessores. Então, aí entra a importância da oração do texto, a importância das ladainhas, a importância das novenas. Tudo isso é o pedir. Ok? As peregrinações. Ok? E, por exemplo, a parecida a pé. Muita gente faz isso, para pedir uma graça. Ok? E também o auxílio dos sacramentos. Principalmente, a confissão e a Eucaristia. Porque o vício leva ao pecado. Para você se libertar do vício, você tem que se libertar do pecado. Então, aí entra a confissão. Ok? Segundo, a Eucaristia. É o corpo de Cristo. O sangue de Cristo. A alma de Cristo. Que está em você. Então, vivendo isso, a vida de oração, a vida de sacramentos, a meditação da palavra de Deus. A Bíblia diz, lá na Carta dos Hebreus, é viva, eficaz, transformadora. Ok? Então, só tem esse jeito. Para vencer o vício, nós temos que buscar essa parte toda sobrenatural. E tem a parte natural. O que é a parte natural? Aquilo que você tem que fazer. Fugir do vício. Se você sabe que, em determinado ambiente, em determinado local, você vai cair, então, não entra naquele ambiente, fuja daquilo. É uma fuga heróica. Ok? Então, você sabe que você tem perigo de cair na bebida. Você vai num ambiente que a pessoa está bebendo. Você vai beber, então não vai. Mesma coisa com droga. Mesma coisa com cigarro. Mesma coisa com sexo. Então, fugir da ocasião. Aí é a nossa parte, a vontade. E querer, sobretudo, viver uma vida de libertação, de liberdade, fugindo do vício. É isso que é preciso fazer.